Se você acompanha os nossos vídeos aqui no canal, você já deve ter entendido a importância e o poder do subconsciente no processo de manifestação e criação da sua vida perfeita através da força do seu pensamento. É o subconsciente a chave do sucesso para fazer as técnicas da lei da atração e obter resultados eficazes. Por isso que hoje nós vamos apresentar 3 fórmulas para você dominar o poder do subconsciente e assim ser feliz em uma nova realidade. Se você já gostou do tema do vídeo de hoje, então antes de começarmos, nós pedimos que você já deixe o seu gostei e que você clique no like para nos ajudar com a divulgação do vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal TV Lei da Atração, clique no botão vermelho inscrever-se aqui embaixo e ative o sininho das notificações para você ser avisado sempre que nós publicarmos um novo vídeo. Para dominar o subconsciente, você precisa reprogramar a sua mente. Você pode fazer isso por meio da hipnose, das afirmações positivas e das visualizações. Como estes processos parecem complicados para a maioria das pessoas, nós apresentamos a primeira ferramenta do sucesso. Escreva sua vida perfeita e carregue com você aonde for. Nossa mente tem a tendência de acreditar naquilo que está escrito. Afinal, este foi o modo que aprendemos desde a infância. Se está escrito é verdade. Uma vez que você aprende a escrever os seus desejos, suas novas crenças, aquilo que você quer ser, fazer ou ter, você está obrigando o seu subconsciente a acreditar que é verdade. Uma vez que o seu subconsciente acredita que algo é verdade, ele gera pensamentos conscientes e inconscientes sobre esta verdade e faz o esforço para manifestar. O subconsciente tende a nos proteger, nos afastando ou nos aproximando daquilo que nós o fizemos acreditar como bom ou ruim. Se ele acreditar que ter 100 mil reais na sua conta bancária é algo bom, ele vai te apresentar circunstâncias e ações para tornar isso realidade. O seu trabalho é escrever num pequeno cartão de forma resumida os seus principais sonhos e carregar em sua bolsa ou carteira com você por todos os lugares. Crie a disciplina de pegar este papel e ler várias vezes ao dia para intensificar essa nova verdade que você quer atrair. A segunda fórmula para dominar o subconsciente é aproveitar o estado alfa, que você entra naturalmente todos os dias antes de dormir para encher o seu subconsciente com as imagens daquilo que você quer ter. O subconsciente funciona por meio de imagens. São as imagens que ficam registradas em sua mente. Quando você lembra de coisas ruins do passado, você sobretudo lembra das imagens, das cenas. É muito difícil você lembrar de cheiros ou sons. A lembrança maior é sempre baseada em imagens. Se seu subconsciente está inundado de imagens negativas de uma vida que você não quer viver, então você vai substituir isso por meio do estado alfa. Você já sabe que nós temos um curso chamado Método Alfa que ensina o passo a passo a você fazer isso através de áudios MP3 que ajudam a você reprogramar o seu subconsciente e visualizar aquilo que você quer. Mas basicamente, você pode entrar no estado alfa ao deitar-se em sua cama e de preferência 15 minutos antes de dormir, fechar os seus olhos, respirar profundamente para acalmar a sua mente e relaxar o seu corpo. Faça um ciclo de 5 respirações profundas. Depois disso, crie em sua mente as imagens de você vivendo aquilo que você deseja. Se você quer um carro novo, se veja na concessionária, olhando este carro, depois saindo de lá dirigindo, veja uma pessoa especial do seu lado, dirija em sua mente pela cidade, sinta o cheiro do carro novo. Quanto mais detalhes você der, mais poderosa será a técnica. Você saberá que está fazendo certo quando sentir emoção, quando sentir que aquela cena pode realmente acontecer ao ponto dela parecer real. Quando você chegar a este estado, encerre e continue de olhos fechados até adormecer. O que isso vai gerar? Você entrar em estado alfa com estas imagens e o sentimento sendo repetido em sua mente. Ao cair no sono, estas imagens ficarão sendo rodadas em sua mente a noite toda e o seu subconsciente vai internalizar como algo bom e que precisa acontecer. Desta forma, você reprograma a sua mente, pois tudo o que se manifesta em nossas vidas é resultado de um pensamento prolongado. E a última ferramenta para obrigar o subconsciente a funcionar para você é através da auto-hipnose. Como dissemos antes, em nosso curso, o método alfa, você vai encontrar várias técnicas de auto-hipnose que vão te ajudar a manifestar qualquer coisa em sua vida. Aqui no canal, você pode encontrar vários exercícios de auto-hipnose, assim como no canal Diniz Vieira. Acesse tudo isso nos links disponíveis na descrição deste vídeo. Basicamente, a hipnose é um estado alcançado pela concentração. Ao se concentrar, você consegue ativar a comunicação direta com o subconsciente. Estando em auto-hipnose, você fica muito mais receptivo e consegue colocar em sua mente subconsciente informações novas que vão te ajudar a criar resultados eficazes. Praticar a auto-hipnose vai te ajudar a dominar a força do seu subconsciente. Quando se alcança o estado hipnótico, você pode dar sugestões mentais para um subconsciente. Estas sugestões entram direto no subconsciente e elas passarão a ser verdade. Claro que para mudar crenças que você tem desde criança, é preciso repetir o processo. Mas com a prática, você verá que o seu subconsciente vai te obedecer e criar o resultado muito mais rapidamente. Faça uso destas três fórmulas do sucesso e você vai conseguir comandar a sua vida e criar uma nova realidade que tanto deseja. E como já falamos antes, você pode conhecer melhor o nosso curso, o Método Alpha, clicando no primeiro link da descrição deste vídeo. E se você gostou do conteúdo que nós trouxemos no vídeo de hoje, então por favor, nos ajude clicando no gostei e deixando o seu like. Quer saber sempre que a gente postar um novo vídeo aqui no canal? Então se inscreva e ative o sininho das notificações. Continue aqui com a gente e veja este vídeo que está sugerido aí na sua tela. Este é o canal TV Lei da Atração, todas as semanas com um conteúdo especial para você aprender e praticar a força do seu pensamento. Este é o canal TV Lei da Atração, todas as semanas com um conteúdo especial para você aprender e praticar a força do seu pensamento. E aí